Lá em casa Daí chegou um brotherzão, meu irmão Meu irmão Desde que eu cheguei na Praia Brava Conheci ele desde a mãe Ele ficou na Silva, ficou na Silva Chegou pra mim e falou Tem que escutar a música do moleque chamado Vitor Turei Falei, Vitor Turei, né Traz outro livro pra me ouvir Falei, cara, tem muita coisa que eu me identifico Aí me mostrou uma música e falei Olha, não fui eu que fiz Mas eu sinto que eu poderia ter feito Porque é muito, senti muito assim A história da música dele Assim que me comoviu, que me emocionou Mais ou menos assim Sei que já estamos marcos como antes Mas sei que novamente a gente vai se encontrar Somos dois amores que estão distantes Mas essa tempestade um dia vai terminar Dois amores que estão distantes Dois amores que estão distantes Dois amores que estão distantes E se encontrar Dois amores que estão distantes Dois amores que estão distantes E se encontrar Dois amores que estão distantes 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 Amém. 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 Estás mesmo no olhar. Dois amores são vividos. Amém. Cada um com seus defeitos. Os seus defeitos. Dois amores ainda podem se encontrar. Está escrito no olhar. Dois amores são vividos. 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 Vitor Cleo! Vitor Cleo! Valeu! Eu adentro, adentro em bomba! Demais, cara, porque a gente chega, chega um moleque lá e diz, pô, escuta a tua música desde criança, dentro do carro, com a minha família, dirigindo. Por grande fonte de inspiração, a gente acaba ficando emocionado de saber que a gente acaba colaborando para o DNA da música de um grande talento, como o Vitor, e assim como o Vaz, que tem aí na região, muitas vezes injustiçado, muitas vezes sem espaço para poder tocar, para poder mostrar a sua arte, o seu talento. E a gente está aí para poder fazer da região um novo polo da música brasileira. Porque aqui tem talento, porque aqui tem inspiração, porque aqui tem natureza, e aqui tem canção. E eu quero que o Brasil inteiro saiba disso. Falei? É nóis! Vambora!